Eu sou formada em hotelaria, né? Porque eu gostava de viajar E eu gostava de administração de empresa E eu achava que ia unir as coisas Só que aí me formei em hotelaria e eu vi que eu precisava Aprender inglês pra poder trabalhar Em hotel, e o meu inglês era péssimo Então eu fui morar em Londres Então nesse período aí eu conheci meu marido Até que o irmão dele ofereceu Ah, tu não quer vender equipamento O irmão dele é Representante, né, desses equipamentos De tecnologia biomecânica lá na Itália A gente não quer provar vender baropodômetro Pra nossa surpresa, Marcelo Ele falou, tá, eu vou testar, eu vou ver Mas pra nossa surpresa A primeira ligação que ele fez Ele já teve uma resposta muito boa E assim foi nascendo a empresa Então assim a gente começou a vender esses equipamentos Ele teve uma aceitação boa Só que daí a gente falou, tá, pra vender equipamento Então tem que abrir um CNPJ Ah, tá, peraí que eu vou abrir um CNPJ As pessoas chegavam pra gente e falavam assim É, me falaram que você Estão procurando e tal É, então, aqui nós somos uma empresa Que vende equipamentos de tecnologia biomecânicas Nós precisamos de alguém que liga pros clientes Você topa? Tá legal pra você? Ah, então tá, você começa amanhã Tipo assim, era o desespero A gente não fazia perguntas pra pessoa sobre ela A gente dizia o que a gente precisava Desesperado, tipo, quase o primeiro que passava E vem, vem por favor Que a gente precisa de um vendedor pra ajudar aqui Era assim o processo Era atraso todo dia A galera chegando 9h10, 9h15 E eu não sabia muito bem o que fazer E aí eu tentava colocar regras, Marcelo Regras, tipo assim A regra é não usar celular A regra é não chegar atrasar Não funcionava Nós éramos sempre os primeiros a chegar E os últimos a sair Óbvio, né? Sem sombra de dúvida E aí, de repente, eu sentia aquela mochila Que tipo, não é que as portas Eu tava numa gaiola Que as portas estavam fechadas As portas estavam abertas Mas eu não conseguia carregar a mochila Tipo assim Como é que eu vou sair daqui E a empresa vai continuar funcionando? Eu pensava assim Cris, como é que a gente vai visitar a tua família? Porque eles moram na Itália Qualquer viagem Qualquer, tipo assim Eu ia almoçar correndo e voltava Porque eu me sentia E aí eu vi um vídeo do Marcelo Que falava sobre processo de contratação E aí eu disse Ah, existe um processo Existem perguntas E eu comecei a me interessar por aqueles vídeos Comecei a fazer Tipo, eu via os vídeos e aplicava E dava resultado, sabe? Enfim, aí depois eu fiz a reunião com o João Eu me lembro assim, ó Que depois que eu fiz a reunião com o João Elas doíam, Marcelo Eu não conseguia dormir de a noite Com as perguntas que o João tinha me feito Depois a gente se arrepende de não ter feito antes Nosso faturado em 2018 foi um, tá? A gente fez o EAG Começou a aplicar O que que aconteceu? Em 2019 a gente dobrou o faturado Eu não fiz o EAG pensando nisso Mas se eu soubesse Eu teria feito muito antes Porque eu achava que era uma coisa, tipo Impossível dobrar o faturado Aí aquele valor do curso fica, né? Ridículo Fica pequeno Então hoje as pessoas que entram aqui Elas já estão mais familiarizadas com esse código de cultura A gente repete ele toda semana Então mudou muito a energia Eu não preciso mais ficar dizendo Menino, não pode usar o celular Porque eles estão lá de olho na meta deles Estão pensando no trabalho deles Em como eles podem estar na melhoria contínua deles Tipo, o celular é o de menos Hoje eu sou a última a chegar E a primeira a ir embora A gente fez 10 anos de casado, Marcelo E aí a gente ficou 10 dias Entre trabalho Porque tinha um evento em Fortaleza Mas a gente ficou 5 dias em Jericoacoara Curtindo Olhava o celular e atendia a galera Mas era assim Não era apagar incêndio Era tipo aquela coisa de Eu queria também estar conversando com ele Saber como é que tá e tal Tá tudo bem aí? Precisa de alguma... Mas assim, não era aquela coisa desesperada Que se a Roberta não viesse resolver Para tudo que eu tenho que sair da água E vai lá resolver E até a gente tá agora Preparando a equipe Fazendo treinamento Porque ano que vem A gente vai abrir uma filial em Santa Catarina Antes eu nunca pensaria Em dar um passo desse nível assim Imagina, eu não conseguia nem almoçar direito Eu almoçava correndo e voltava Que dirá Abrir uma empresa Onde eu vou estar fora E o pessoal tocando aqui Realmente assim Sai do operacional Vai pro estratégico Minha agenda Ela é completamente diferente Daquela agenda que eu tinha Lá em 2019 Porque eu achava que era uma coisa Tipo, impossível